Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rudikaro e hoje teremos um episódio número 2 de Batalha de Stories do Instagram. Vocês amaram o primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição pra vocês verem o vídeo que foi um comparativo entre o iPhone 11 Pro Max, o Note 10 Plus da Samsung e o Zenfone 6 da Asus e esse meu vídeo no formato vertical, que é bastante estranho, mas aqui no YouTube você pode assistir ele na tela cheia, então eu experimentei assistir na tela cheia, é um formato novo que eu tô fazendo justamente pra mostrar pra vocês stories no Instagram. O vídeo todo vai estar aqui na vertical e eu vou colocar um teste brutal entre dois dos melhores aparelhos para fazermos stories do planeta. E sim, a minha rua está muito movimentada e barulhenta, as pessoas não estão respeitando a 40 naquela boca, diabo! E hoje, meus caros amigos, nós teremos um duelo brutal de produtos caríssimos e superfaturados, mas que com certeza são o sonho de consumo de muitos de vocês aí. Nós estamos falando dele, do Galaxy S20 Ultra, já tem vídeo de primeiras impressões aqui no canal, também vou deixar na descrição, e é o smartphone mais poderoso da Samsung no momento e provavelmente o Android mais poderoso do momento, que conta com uma câmera de 108 megapixels, uma câmera de zoom periscópico que faz 10 vezes de zoom e 100 vezes de zoom digital, versus o iPhone 11 Pro Max, que já tem vídeo aqui no canal também sobre ele, e é um smartphone muito polêmico por conta do notch, né, por conta do cooktop na parte de trás, e que possui três câmeras de 12 megapixels, que são praticamente as melhores câmeras possíveis pra redes sociais. E pra você que não viu a primeira batalha de stories, eu vou comparar os dois smartphones usando as suas câmeras frontais e as suas câmeras traseiras, como se eu estivesse usando no Instagram. E eu vou aproveitar pra deixar o meu Instagram pessoal aqui embaixo, o arroba rudicaro pra você me seguir, e eu peço que você me siga pra você dar uma olhada no meu conteúdo e como eu produzo os meus stories lá no Instagram. Eu uso as duas plataformas, Android e iOS, e posso te dar algumas dicas legais de criação de conteúdo. Me segue lá. E eu tava devendo há muito tempo esse vídeo pra vocês, meus caros seguidores, que são criadores de conteúdo também, que tem seus blogs, seus podcasts, seus canais no YouTube, e pro meu grande amigo Lucas Lira. Pois é, o Lucas Lira me pediu ajuda pra tentar sair do Note 10 Plus, porque ele quer sair do smartphone dele, ele gosta muito da Samsung, é fanboy da Samsung, e quer ver se o S20 Ultra é o bichão mesmo e vai conseguir substituir o iPhone que ele usa pra fazer stories pra vocês. Então se você é fã do canal do Lucas Lira, seja muito bem-vindo. Vamos ver qual é o mais bichão, se é o S20 Ultra com 108 fucking megapixels, ou se é o iPhone clássico com seus codecs maravilhosos, com seus 12 megapixels. Vamos lá? Senhoras e senhores, o primeiro teste é o teste com a câmera frontal do iPhone 11 Pro Max, que tem 12 megapixels e abertura de f2.2, e eu tô gravando todos os vídeos aqui em Full HD a 60 quadros por segundo. Lembrando que essas câmeras têm a capacidade de gravar em 4K a 60 quadros, mas eu tô me limitando a Full HD, então vocês podem imaginar que se vocês gravarem em 4K em outra coisa, em outro projeto, vai ter uma qualidade melhor. Eu acho que no Instagram, Full HD a 60 tá maravilhoso, já que o servidor do Android só deixa você subir 480p, e o servidor aqui do iOS deixa você subir a 720p. Então você vai ter o Full HD capado de qualquer forma, tá? Ó, essa aqui é a câmera na frente da luz, e agora eu estou contra a luz. Eu costumo mostrar esse teste pra mostrar como a câmera vai expor o meu cabelo, me expor atrás de um muro branco. Então você vê que quando eu viro, eu tenho o sol ali, ó, na minha frente. Esse aqui é o áudio também, sem edição nenhuma. E quando eu viro, vocês conseguem ver o HDR e a contra-luz. E esse aqui, meus caros, é o Galaxy S20 Ultra, também gravando em Full HD a 60 quadros por segundo. E eu estou fazendo o mesmo teste da mesma posição, mostrando o mesmo lugar, e mostrando o teste na frente da luz e o teste contra-luz. Então vamos lá, esse aqui é o áudio também da S20 Ultra, sem nenhuma edição. Eu vou girar o celular. E agora eu estou na contra-luz, ó, dá pra mostrar o HDR, até que o smartphone está expondo bem. E agora eu vou mostrar a situação na frente da luz. É importante mostrar isso porque em muitos casos, a gente vai estar fazendo stories, e vai entrar numa loja, vai entrar num shopping, vai entrar na contra-luz, por exemplo, de um estacionamento com sol e tal, aí você vai ter essa situação aqui, ó, de luz mista, onde o smartphone precisa muito saber calibrar a luz do seu rosto versus a luz ali, ó. Você vê como o branco fica branco? Olha lá, branco. Ele dá uma estourada pra iluminar meu rosto, e muitas câmeras não conseguem fazer esse HDR. Isso aqui é muito bom. Esse aqui é o S20 Ultra. E agora, meus queridos, esse é um dos testes mais importantes desse vídeo, porque a gente vai testar o iPhone 11 Pro Max na câmera frontal, entrando em ambientes escuros, pra gente mostrar como a câmera expõe. Vocês acabaram de perceber que ela deu uma estouradinha, né? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no estacionamento do meu prédio, que é bem mais escuro, que é a parte de fora, e vocês vão me ver contra a luz, e na frente da luz, pra ver como é que fica. Primeiramente, eu tô contra a luz, ó, saindo, situação normal, tá? Sol atrás de mim, tô entrando no meu prédio, olha lá, bem estourado, o iPhone tá com um balanço de branco bonito, mas tá bem estourado. Ele tá fazendo o máximo que ele pode pra iluminar meu rosto, ó, na meia-luz. Fica mais escuro, parece que quanto mais escuro fica melhor. Olha como fica bem estourado lá atrás. O HDR aqui não tá indo muito bem, não, tá? O HDR. Parece que quando eu tenho o auxílio de uma luz, melhora. Agora sim, eu tô na frente de uma luz natural, ó, e da luz artificial, e agora eu vou fazer o caminho inverso. Bem melhor, né? Agora vamos repetir o mesmo teste, entrando no estacionamento do meu prédio aqui, com o Galaxy S20 Ultra. Vamos ver como ele vai se comportar em baixa luz e em contraluz. Vamos lá. Vamos lá. No começo, olha, mas tá estourando menos com o iPhone, hein? Olha, tá fazendo um trabalho muito melhor que o iPhone, inclusive, olha isso. Tá mantendo o atraso estourado? Tá. Mas tá me mantendo bem iluminado, não tá estourando o meu cabelo. Tá lidando um pouco pior que o iPhone com as luzes mistas. Ó, na lâmpada. Bom trabalho. Agora, vamos girar. Olha lá. Agora andando em direção ao sol, como se eu estivesse saindo da minha casa sem estacionamento. Olha só. Interessante. Voltando ao iPhone 11 Pro Max, a gente vai fazer um dos testes mais importantes, que é o teste do HDR, que é como a câmera vai conseguir regular a claridade do muro versus a claridade do sol diretamente na lente. Então, vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem o muro todo iluminado, o céu ali não tá estourado. Apontei pro sol, regulou. Pro muro, regulou. Pro sol, regulou. Pro muro, regulou. Dá pra ver que o HDR da Apple é muito rápido. Esse HDR dinâmico da Apple é muito rápido mesmo. Mesmo apontando pro sol forte, ainda dá pra ver um pouco do muro. Poderia tá mais claro? Poderia tá mais claro. Mas é uma fonte de luz muito grande e vai confundir com a câmera mesmo, tá? Mas, ó, voltou pra cá, ó, rapidão. Olha lá. Meu pé, chinelinho, pro solzinho. Pro chinelinho e pro solzinho. Passando a bola para o S20 Ultra, a gente vai ver o mesmo teste do chinelinho e do pezinho e do solzinho. Vamos lá. Já dá pra ver que o muro já tá um pouco subsposto. A Samsung tá optando por subspor os vídeos e super expor as fotos. Então as fotos estão saindo às vezes um pouco claras demais e os vídeos um pouco escuros demais. Isso a Samsung tinha que corrigir também, mas olha só. Chão, muro, sol. Muro, sol, muro, sol. Parece que a Samsung tá fazendo um trabalho melhor no céu do que no muro. E a Apple tá fazendo um trabalho melhor no muro do que no céu. A Apple deixa esse muro muito mais claro, mas deixa o céu mais estourado com certeza. e a Samsung tá fazendo o HDR mais bonito no céu, mas, ó, o muro podia tá mais exposto. Se eu aponto pro chão, melhora a situação. Pro muro a coisa já fica um pouco mais estranha, tá vendo? Esse HDR misto, ela pro muro tá mais claro. Mas se o muro fica mais claro, o céu estoura mais. Então isso é o HDR trabalhando, tá? E, ó, o solzinho. Cinelinho. Sozinho. Cinelinho. Sozinho. Agora de volta com o iPhone 11 Pro Max, a gente vai mostrar pra vocês o modo macro, que é a lente principal focando de pertinho nas coisas, tá? Esse aqui, ó, esse 20 Ultra. Chegar bem pertinho, ó. Realmente o iPhone manda muito bem no macro, ó. Dá pra ver bastante detalhes. Isso aqui não é um risco, tá, guys? Pelo amor de Deus, isso aqui é só um pelinho de gato. Eu tenho quatro gatos, então, né? Não é muito difícil ter pelo de gato nas coisas. Agora vamos mostrar as plantinhas de pertinho, ó. Vamos lá. Bem de pertinho. Macro do iPhone excepcional. Olha isso, guys. Como é bom. Esse aqui é o limite, ó. Esse aqui é o limite. Aqui já não dá mais. Muito bom. Deixa eu mostrar outra coisa. Mostrar uma coisa ali na sombra, ó. Outro cenário que vocês vão ver bastante, ó. Fora do sol. Qualidade realmente muito sensacional. Agora, o mesmo teste vai ser feito agora com o S20 Ultra, mostrando o iPhone 11 Pro Max. Olha só. O foco do S20 Ultra podia ser um pouco melhor. O foco ainda está um pouco confuso. Mas, ó, o macro também vai bem. Só que tem um limite, ó. O iPhone parece que consegue chegar mais perto. O sensor do S20 Ultra é muito grande. É um sensor que realmente, como tem um tamanho físico muito avantajado, não vai conseguir chegar tão perto das coisas. Quando ele chega, ó, ele foca muito bem. Tem um desfoque de fundo muito bonito, né, ó. Olha essa profundidade de campo que linda. Mas não consegue chegar tão perto quanto o iPhone. E tem um foco que ainda está um pouco gelatinoso, um pouco titubeante. Vamos lá, nas plantinhas. Olha só. macro muito bom também. Nossa, é muito bonito mesmo, ó. Dá pra fazer foto bem perto. Agora vamos lá mostrar o macro das plantinhas. Olha só. Macro das folhinhas, ó. Nossa, dá pra chegar bem perto mesmo. Aqui é o limite, tá vendo? Eu tô mais ou menos um palmo da folhinha. Passou disso, o produto já buga, ó. Porque o sensor é muito grande. Aqui foca, aqui foca, aqui foca, aqui foca. Quando chegou aqui, já não tem como focar mais. Chegou aqui, ó. Mais ou menos um palmo. Tá caçando foco. Opa, voltou. É um aparelho que teve recente update pra foco. Não tá perfeito 100% ainda, mas tá muito melhor do que muito aparelho por aí. E tá focando rápido, ó. O que importa é isso aqui, ó. Tá focando rápido. Só em alguns casos específicos que ele tá perdendo um pouco de foco ainda, mas depois ele volta. E agora eu tô gravando o mesmo vídeo sincronizadamente entre os dois aparelhos. S20 Ultra do lado direito, iPhone 11 Pro Max do lado esquerdo. Pra vocês verem o balanço de branco da situação. Eu, pessoalmente, vou falar pra vocês que o iPhone está vencendo o balanço de branco. Tá com a cor mais original do que eu tô vendo aqui. Esse céu não tá desse jeito azul. O Galaxy tá dando bastante saturação e tá deixando o céu bem azul. Eu gosto do estilo de vídeo, tá? Eu vou falar pra vocês que eu prefiro. Se eu fosse editar o vídeo, eu ia preferir o resultado desse S20 Ultra. O do iPhone parece um vídeo mais normal. Tá com muita qualidade, mas parece um vídeo mais normal, ó. E pra vocês verem a exposição, pra vocês verem o balanço de branco, pra vocês verem a estabilização, ó. Ó, a poça. Olha só. Interessante, né? E agora eu tô gravando com os dois aparelhos na frontal ao mesmo tempo. Aqui o iPhone 11 Pro Max, aqui o Galaxy S20 Ultra. Olha só. Dá pra ver que o ângulo de visão do iPhone é um pouco mais aberto. Ó, contra a luz. Tô achando que o S20 Ultra tá fazendo um trabalho melhor de controlar o HDR na frontal, ó. Olha como é que o iPhone tá estourando meu cabelo aqui e o S20 Ultra tá deixando um pouco melhor. Olha só. Na luz outra vez. Agora eu vou fazer andadinho, ó. Andando com os dois ao mesmo tempo. Agora estou na sombra. Agora estou, ó, contra a luz. O Galaxy S20 Ultra fazendo um trabalho muito melhor, inclusive, ó. Como o céu tá bem mais azulzinho do que o iPhone, que estourou tudo. Olha só. Mas as cores realmente do iPhone são bem mais naturais, ó. Agora vou fazer um teste lá dentro. Agora vamos fazer o teste indoor, pra vocês verem as duas câmeras ao mesmo tempo na frontal, lá no hall do meu prédio onde não tem luz natural. Só. Cuidado de costas. Tomar cuidado pra não tomar um capote, porque um gordo desse tamanho tomando um capote seria trágico. Vamos lá. Ó, dentro do hall do meu prédio. Dentro do hall do prédio. O iPhone dando uma suavizada em baixar a luz, ó. Elevador. Vamos lá. Estou lendo o elevador, ó. Pra vocês verem o áudio dentro de uma câmera fechada, de um lugar fechado. Ó. Então é isso, meus caros amigos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado a escolher entre as duas plataformas a plataforma da Samsung ou a plataforma da Apple e te ajudar a escolher se o S20 Ultra é realmente o aparelho pra você ou se os iPhones ainda tem a maestria, o reinado nos stories. Eu não vou tomar parte nessa briga aqui. Vou dizer que eu gosto dos dois. Prefiro o Instagram do iOS sim, mas gosto muito do que a Samsung faz na gravação 4K e no HDR. Muito legal. Vou deixar que você decida aqui nos comentários. Deixa aí um hashtag Olá Lucas Lira porque o Lucas Lira vai ver esse vídeo com certeza. E eu espero mesmo poder ter ajudado o Lucas Lira a escolher o seu novo smartphone, tanto o iPhone quanto o S20 Ultra. Espero que ele escolha o que ele acha mais da hora pra fazer stories pra vocês e espero que a qualidade dos stories dele sempre cresçam pra vocês continuarem tendo o conteúdo do Lucas, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo aí, compartilhando com seus amigos, um grande abraço e até a próxima.